Nas aulas faz eu, meu pai e meus tios, é muito legal se divertir em família, a gente convive junto bastante tempo. Eu gosto da escola porque não tem uma restrição de idade nem de pessoa, tem tanto pessoas especiais como pessoas como eu, pessoas adultas, até idosos. E eu também gosto bastante porque não tem só um tipo de prancha, a gente tem só uma restrição, tem vários tipos de prancha, é bem livre, você pode escolher. Como meus amigos falam, é o símbolo da resistência do surf brasileiro. Nós passamos por todas as fases, 27 anos de trabalho, é uma referência para o mundo essa escola, é uma referência de como pode dar certo o poder público com a empresa privada e pessoas do bem juntas. A comunidade do surf brasileiro está sendo comemorada aqui nessa escola, que foi a primeira do Brasil, é a primeira do mundo inclusiva, onde as pranchas especiais são feitas, onde a gente pode incluir todas as pessoas com qualquer tipo de patologia junto, para se divertir. É uma referência realmente, estou super feliz e vamos cantar o parabéns já já. Aplausos